Olá e sejam muito bem-vindos, sou Wacky, galera, bem-vindos de volta a Porta Royale aqui no canal do Wacky Mais um prazer ter vocês comigo, Porta Royale 4, galera, não 2, tá? Como eu disse nos vídeos anteriores E galera, sejam todos muito bem-vindos, nós... eu tenho alguns planos aqui pra tocar já Eu tava dando uma olhada aqui no que que eu posso construir dentro da minha cidade, que é Gibraltar, tá? Gibraltar me permite construir algum... além dos negócios, me permite construir edifícios da cidade, tá vendo? E aparentemente é a única cidade que me permite isso Eu tenho que descobrir o porquê, galera, eu sinceramente não sei exatamente o porquê Eu sei que tem como você também tomar conta de outras cidades E eu acho que tem a ver com o quanto que você influencia aquela cidade, tá? Eu realmente acho que é isso, se você tem que cumprir algumas missões Eu sinceramente ainda não encontrei as respostas pra isso Mas nós vamos encontrar juntos aqui, então eu estou feliz, alegre e contente, galera Eu quero comprar alguns navios, tá? É a primeira coisa que eu quero fazer Eu quero comprar navios nas cidades... não, cadê? Não precisa de comprar nas cidades, não Deixa eu clicar aqui no farolzinho, também não é... caramba, como que compra aqui? Pronto Eu quero comprar alguns navios, eu realmente quero E eu gostaria de navios que tem canhões, as que tem 50 canhões Na alde linha, quanto que você custa? Uau! 325! Holy cow! Vamos dar uma olhada aqui Fragata, corveta... é que você é um navio acima da média, né? Eu não tenho um navio nenhum aqui que tem 50 canhões E esse cara aqui, ele tem 350 de capacidade Manobrabilidade dele é muito ruim A altura do convés é interessantíssima Pontos de manobra é 6 É um bom navio pra você ter ali como tanque de guerra, né? Vamos dizer assim Seria um bom navio pra você ter como tanque de guerra Isso seria interessante, mas custa 325 mil, né? E ele tem isca, o que que é isso? Navio atual perde seus pontos de movimento E atrai todos os inimigos em duas áreas de alcance Desde que seja possível Interessantíssimo isso aqui Dá pra eu... ok, ok, ok Legal, legal, legal Mas eu não quero isso Eu quero encomendar mais alguns navios Eu, primeiramente, antes de comprar esses navios então Que tem canhões, já que eu não tenho tanta grana assim Eu pretendo comprar mais alguns navios aqui Que vão conseguir transportar coisas, tá? Esse aqui custa 40 mil Deixa eu até olhar aqui Esse custa 40 mil Esse aqui é 250 40 mil 250 Manobrabilidade 8 Manobrabilidade 6 Esse cara aqui é bem mais caro pra se fazer Do que esse Em questão de preços mesmo Isso aqui é mais barato ainda Me parece um pouco mais barato Ok Um pouco menos de velocidade Deixa eu olhar principalmente a velocidade, vai Eu quero navios velozes, principalmente Eu quero os navios mais velozes que tem a carga Que tem a capacidade de carga Corvetas são boas, né? São bem interessantes Provavelmente eu vou fazer algumas corvetas quando nós formos atacar alguém Esse que tem 10, esse que tem 12, a barca Tá A barca me parece bem interessante Com 12 de velocidade Definitivamente nós vamos fazer barcas, galera O que eu vou fazer? Deixa eu configurar isso aqui Eu quero que a entrega seja feita em jubratar E crie um novo comboio Perfeito Eu vou encomendar 1 Perfeito E criar novo comboio não Ok E agora eu vou encomendar aqui mais o restante 4 navios dá 1.000 de coisa Ok, eu vou encomendar 8 Perfeito Vou encomendar esses 8 aqui Gastei toda a minha grana Vamos despausar Vamos deixar as coisas acontecerem Eu preciso fazer uma grana aqui, né? Estou bem... Com a grana bem baixa agora Mas eu acho que vai dar certo, galera Qual que é o meu plano, tá? Você deve estar se perguntando Uaca, por que você fez isso, né? O que você está querendo fazer? Informação para você Fizemos quase com a França Boa O que você está querendo fazer? O que eu vou fazer, galera? Eu vou fazer rotas comerciais mais curtas agora Eu quero uma de jubratar Uma... Maracaima De Maracaima para couro E é isso, tá? Assim como eu quero uma rota menor aqui também De puerto cabelo Até caracas Na verdade eu poderia fazer essas 4 cidades Aqui, 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 aqui E aqui seria couro Porto cabelo Caracas E comaná Alguma coisa assim, tá? Eu quero fazer rotas menores aqui Assim como eu vou fazer uma rota menor aqui depois Vai ser mais ou menos Alguma coisa nesse estilo que eu vou fazer O que você está falando? Tem um secretário econômico Que pode aumentar a fama Deve ter notado cerveja em excesso No entanto, suas cidades da Holanda A escassez dessa mercadoria Isso ajudaria muito A nossa economia Vendesse 111 Aos nossos aliados Até 26 de fevereiro Eu vou fazer isso Assim que eu tiver navios Sobrando, tá? E daí nós vamos fazer isso Eu pedi para ele entregar aqui em jubratar, né? Ele entregou Tem um navio aqui no porto Uma barca 250 Exatamente isso que nós precisamos Esses navios aqui são navios militares Eu queria conseguir olhar O tipo de navio, galera Porque, ok Se eu aproximar assim Eu posso ter alguma ideia De qual navio é Aparentemente, inclusive Esses dois navios São o mesmo navio, certo? Me parece que sim Mas eu gostaria de saber Que tipo de navio é, né? Acho que seria interessante E outra coisa Que nós vamos começar a fazer Daqui a pouco São essas missões, galera Eu realmente quero começar A pensar Nessas missões aqui Deixa eu só olhar de novo Isso aqui é em Caracas Tem uma cerveja em excesso Em Caracas Em Caracas tem cerveja em excesso? Cadê Caracas? Caracas tá aqui É exatamente aqui mesmo Aqui, ó A mulher aberta O estado dele me falou Não, não quero falar com você, não Você tem cerveja em excesso aqui? É isso mesmo? Não é isso Não, então Provavelmente eu posso pegar Qualquer cerveja E entregar pra outras caras Pra outras nações O que eu vou fazer aqui, galera? Olha só Primeira coisa é Eu preciso finalizar Esse comboio que eu tô fazendo Eu realmente quero Finalizar isso aqui E uma vez que eu finalizo Esses navios Esses comboios Cadê o comboio novo? Eu realmente mandei Fazer o comboio novo Isso me deixa triste Aqui, esses caras estão Ancorados lá Ok Se eu vier pra cá E eu brotar E se eu clicar aqui No farolzinho Eu tenho os dois navios Do porta Perfeito Legal Então eu vou esperar Todos os navios Serem entregues aqui E vou começar A fazer essas rotas menores Pra tentar Fornecer mais mercadorias Pras nossas cidades E uma das coisas Que eu quero fazer Eu já vou aproveitar Que eu tô tendo uma grana Aqui galera O que que acontece Olha só E o brotar O risco de peste Tá aumentando E tá aumentando muito Tá vendo galera E uma das coisas Aqui que tá rolando Também Deixa eu pausar o jogo E uma das coisas Que tá rolando aqui É que a utilização Do espaço habitacional Ele tá subindo Então o que que eu vou fazer Tá Eu vou começar a construir Eu vou começar a construir Hospitais A primeira coisa que eu vou fazer É Eu vou demolir Esse lugar aqui Ok E eu vou construir Um hospital aqui no meio Por quê? Porque esse hospital Ele vai abastecer Essas casas aqui ao redor Tá Então faz sentido eu ter E agora Eu vou fazer uma zona Aqui De residencial Que vai ter hospital Hospital importante Vai ter igrejinha Pra galera Não, não, não Aqui Igrejinha pra galera Ficar feliz Perfeito Vai ter um mercado aqui Vai ter um parque Pra aumentar a situação Dos moradores E tinha mais uma coisa Que eu precisava Era a taverna Era a taverna Galera Eu tenho a instalagem Mas a instalagem Se eu coloco num lugar Acho que era a taverna mesmo Eu posso ter uma taverna Por aqui assim Perfeito Ok E agora eu posso Aumentar minha área Residencial aqui ao redor Tá vendo? Porque eu tenho vários Serviços Nessa região Tá vendo galera? Então isso aqui Vale Acabou a grana Acho que inclusive Eu meio que Abusei um pouquinho Eu meio que Contratei Construção demais Pra essa região Em algum momento Vai ficar pronto Espero eu Então agora falta Muita madeira E muito tijolo aqui Ok Em algum momento Eu espero que nós Entreguemos Essas coisas aqui Eu estou devendo Eu estou negativo Galera Estou negativo Estou negativo Se você fica negativo As suas frotas Começam a ficar Não muito felizes Eu preciso que vocês Vendam alguns recursos Ok? Eu tenho uma grana ali Legal Então o que que acontece Galera? Agora Essas casas ao redor Aqui Eles vão ficar Extremamente felizes E muito mais felizes Ainda porque Eles estão longe Dos negócios De produção Se você mora Perto da produção Aqui Os caras Ficam totalmente Infelizes Então Vamos deixar Isso aqui Aumentar Foi muito bom Eu ter aumentado O número de casas E construído O nosso hospital E tudo mais Aqui Então deixa a coisa Acontecer Deixa nós termos Um dinheiro De ter uma grana Aqui Pra ficar girando Mercadoria Isso é importante Também E inclusive Deixa eu olhar Aqui Quais navios Já foram entregues Doca de reparo Aqui não tem nada Pra se comprar Nem vender Só os dois navios Ainda Tá faltando Mercadoria Lá em cima Provavelmente Cadê Aqui O que que tá faltando Aqui Vamos ver Lista de encomendas Isso aqui tá em andamento Mas É Tá indo O jogo tá meio lento mesmo Ok Você veio aqui Entregou mais alguns recursos Nós já temos 100 mil Legal Eu Essas rotas menores Aqui eu acho que vai Fazer uma enorme diferença Pra gente Barca disponível em Gilbrotar Eu preciso de mais uma Mais uma Já dá uma frota Legal Deixa eu dar uma olhada Aqui como que tá Ops O que que eu tô clicando Sai pra lá Eu quero Clicar aqui Vamos ver Lista de encomenda 24% Depois vem as outras Perfeito E depois disso galera Eu vou fazer algumas Frotas navais Com Com canhões Nós vamos começar A pesquisar Tá galera Nós vamos começar A explorar Na verdade Tem muita coisa Pra ser explorado Ok Isso aqui tá pronto Protege os moradores Prótese de doenças Reduz o risco de infecção Na cidade Uau Eu acho que já tá pronto Isso foi rápido Aqui Ainda falta Bastante recurso Governado por você 14 de janeiro Diz até a conclusão 10 Perfeito Ok E nós estamos fazendo Pontos de fama Que eu não sei exatamente Por que que eu ganhei Um ponto de fama galera Tenho a mínima ideia Cumpri alguma missão Aí meio que no automático Tem uma mulher Aqui pedindo ajuda Olha só Ai meu Deus Ajuda-me Ok Vamos clicar aqui Vamos dar uma olhada Hello there Lista de encomendas 72% Daqui a pouco tá pronto Daqui a pouco tá pronto Vamos voltar aqui Em você É de fato Mais um Mais um Porque daí eu vou ter Mais mil de carga Andando nessa região aqui Isso vai ficar Eu vou ficar feliz com isso Mais um capitãozinho Disponível aqui Você não faz nada né Capitão horroroso E você Você é Cara você realmente Não faz nada Você é muito ruim Estação 95% Pronto Tudo que for possível Quero eu ir pra cá Por poeira Do teu cabelo Eu acho que sim né Porque ali tem madeira Nesses outros lugares Não tem Definitivamente eu quero Então você também Vou adicionar poeira Do teu cabelo Perfeito Tá faltando tijolo Tá faltando tijolo Né galera Caracas Tijolo só tem Em caracas Tijolo só tem Em caracas Isso não é bom Mas ok Eu não vou colocar mais Nada aqui Vamos confirmar a rota Gilbrantar Deixou de Renomear isso aqui Essa é Gilbrantar Poelho Cabelo Espero que eu esteja escrevendo Correto Não sei E vamos Atribuir Essa rota Ao nosso comboio Ovo Let's go Poelho To cabelo É com dois eras Mas ok Então agora As próximas duas também Eu vou pegar e fazer o que Então vem só de Cumaná Pra caracas Pra poelho To cabelo Pra coro Tá E eu vou começar a fazer Essa coisa Tem mais um capitão disponível Uau Tem vários né Tem vários capitões disponíveis Isso aqui é 2 e 11 Ele é um embarcador É muito bom na verdade Isso aqui aumenta Se precisar da capacidade de comboio Bem interessante Esse cara aqui Seu capitão novato Do couro Gostaria de oferecer Meu serviço Esse cara aqui é timoneiro Ok Esse cara aqui também é um embarcador Legal Esse cara aqui vai até nível 12 Esse cara aqui vai até nível 11 Eu acho que esse cara Que vai até nível 12 É um pouco melhor Né Odeo de águia Ok Eu quero contratar esse cara Vou contratar ele Beleza E eu não sei Exatamente Eu não me lembro Exatamente Deixa eu olhar aqui Meus navios Comboios Eu quero Acho que no Gusta Game Que não tem nenhum capitão Certo É você que não tem nenhum capitão Eu quero colocar Eu quero o cara Eu já tenho aqui Eu tenho banho Pronto Ok E eu tenho mais um capitão ali Parado né Mas eu não vou pegar ele ainda não Não acho que ele seja necessário Vamos dar uma olhada aqui galera Meu outro comboio já está quase saindo Nós temos muita grana aqui Isso é lindo As coisas aqui já estão sendo construídas Olha que maravilhoso Maravilhoso hein galera Parques Etc As casas aqui vão demorar um pouquinho Mas isso está ok Eu vou construir mais casas aqui ao redor Quero aumentar o número de população Disponível aqui nesse lugar Então isso aqui está ótimo né Tem um espaço mais que o suficiente Que em Gilbrotar Acho que isso vai dar um belo up aqui A utilização do espaço habitacional Está em 70% apenas Eu não tenho mais trabalho aqui Isso pode ser um problema também né Mas depois nós podemos ampliar Nossa produção Aqui em Gilbrotar Eventualmente eu vou fazer isso Por enquanto não Por enquanto eu quero investir No que é necessário mesmo E agora que eu fiz isso galera Eu de fato Vou começar a comprar Nossos navios Quero comprar aquele navio lá Não esse Não esse Não esse Só tem os dois né E agora é só navio inútil Para variar né Então eu vou encomendar aqui Aqueles navios rápidos Cadê? Corvetta tem 12 de velocidade 12 de velocidade é bem interessante Ou fragatas Fragatas tem 250 de vida né Eu não sei exatamente O que significa ser calado Com duas coisas ali Eu acho que fragata É um pouco melhor galera Eu acho que fragata É um pouco melhor Vamos encomendar algumas aqui Gilbrotar Criar novo comboio Não Só vai para lá Depois a gente cria os comboios Eu acho que estou ok Vou criar aqui Cinco fragatas Eu acho Um Dois Três Quatro Cinco Vamos criar oito vai Se dá para pedir oito Vamos pedir essas oito Pronto ok As coisas continuarem acontecendo Eu quero dar uma olhada Agora que isso aconteceu aqui Deixa eu dar uma olhada Como que o Wolf Bullion Está saindo Esse aqui são os custos Ok Rota Ok Rota Está fazendo grana Está Está fazendo 6.500 de grana Por ano Por dia Na verdade Isso é muito bom Eu acho Isso aqui já faz sete E o Fabio Sequeira Ele faz menos Ele faz três Está vendo E ele tem uma rota gigantesca Mas tudo bem Porque eventualmente Nós vamos precisar dessa rota Grande mesmo Então isso aqui é Meu Minha outra Frota Esse aqui vai ser O Sr. Wasp Perfeito Let's go baby Então o Sr. Wasp aqui Seria interessante Ter um capitão para eles Não seria ruim não Ver se tem algum capitão decente aqui Embarcador Tal Não Não quero nada disso Timoneiro Esse cara aqui é embarcador Você já está atribuído Em alguma coisa Certo Esses caras já estão atribuídos Você é o único que eu poderia contratar Eu meio que não quero Pode ir só até nível nove Não, não, não Prefiro ficar sem por enquanto Vamos criar uma rota aqui Galera Olha só Nova rota Cadê? Criar nova rota Perfeito Vamos editar essa rota E essa rota aqui O que ela vai fazer? Ela vai ser uma rota um pouco menor Ela vai vir de Kumana Perfeito Para Caracas Para tudo Perfeito Para pôr ele Do seu cabelo Para tudo Perfeito Até couro Vou tentar Focar nessas cidades Perfeito Ok Então é de Kumana Até couro Vamos confirmar Essa rota Vamos Renomear ela Cadê? Renomear a rota Kumana Até Couro Ok Vamos atribuir Let's go baby Perfeito Objetivo alcançado Qual foi o meu objetivo? Você tem quatro rodas comerciais ativas É isso Ganhei um ponto de fama com essa brincadeira O que você está querendo? Cidade de supermercado de luxo abaixo Se você tem algum tempo Mais a Espanha Mais a Espanha suficiente em estoque A Espanha suficiente em estoque Ok Alguém errou na tradução aqui Visivelmente Peço portanto que você compre 63 dessas mercadorias Lá até 27 de maio E entregue em nossas cidades Até agora eu não comprei nada E ele dá grana também Por um curso contra a França Eu não quero comprar o curso por enquanto não Então por enquanto está mais do que ok Eu ainda não vou trabalhar em nenhuma produção Eu acho Talvez cordoaria seria interessante Tem uma cidade que eu estou plantando Aquelas Aquelas ramas ali Vamos dizer assim Deixa eu descobrir qual que era Eu acho que era inclusive aqui em Jubor Altar Você que produz isso? Não Onde era? Você não Você aqui em couro Mas aqui eu já tenho produção de cordas também Eu poderia comprar essas produções aí né galera Deixa eu dar uma olhada aqui Vamos nas concessões Quero isso aqui Ok Cadê as cordas? Cordoaria Padaria Cordoaria 112 mil Uau Cordoaria 112 mil Ok Isso aqui também é uma cordoaria? É Então nós dominamos Comércio de cordas agora Isso aqui já é tudo meu Perfeito E essas lavouras de trigo aqui também são todas minhas Perfeito E a padaria eu não posso comprar ainda Então estou ok Essa cidade aqui está muito mais organizada do que a minha né Aqui não tem tantas pessoas que estão tristes aqui Mercado aumentam Tem um hospitalzinho aqui Isso aqui com certeza está bem melhor E além disso deixa eu ver como é que está as construções aqui Aparentemente tudo já iniciou Perfeito Aqui de Brontar Eu vou construir a galeria do mercado Isso aqui vale a pena Aqui seria maravilhoso né Mas não dá Praça da cidade Eu consigo deletar ela? Será? Acho que eu nem posso fazer isso Realmente acho que eu nem posso fazer isso Ok E a igrejinha aqui Legal Ok Tá vendo? Já tem Essas outras coisas aqui já tem Então está maravilhoso aqui Eu posso simplesmente aumentar as produções das coisas aqui Que ainda não é necessário Perfeito galera Galera é o seguinte tá Eu vou encerrar esse episódio por aqui Esse episódio aconteceu muita coisa né Foram duas novas rotas comerciais Dominação da produção de cordas aqui em couro Contra a ação de novos De novos capitães Tem muita coisa acontecendo de verdade Daqui a pouco nós vamos poder sair pelo mundo Olhando e descobrindo as novas cidades e tudo mais Porque isso é uma das coisas que eu não fiz ainda né galera Tenho quase certeza que essa parte que é da Espanha E lá em cima vai estar a França e a Holanda por aqui Provavelmente vai ser alguma coisa assim galera Galera vou encerrar Mais que um prazer ter vocês comigo Aquele abraço e até mais Tchau 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 tchau